Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como saber o número da conta Inter. Eu vou te mostrar passo a passo como saber o número da conta Inter direto aqui do aplicativo Inter. Então basta você assistir esse tutorial por completo que você vai conseguir saber o número da conta Inter. Às vezes você precisa saber o número da sua conta Inter para você conseguir fazer uma transferência ou colocar o número da conta em alguma plataforma para receber algum pagamento. Enfim, você precisa saber o número da sua conta Inter, mas não sabe como fazer isso. E eu vou estar ensinando vocês nesse vídeo, nesse tutorial. Vai aqui abaixo desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Você fazendo isso, você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajuda no crescimento do canal. Então dá essa força aí, combinado? Bom pessoal, como prometido, muito simples, em menos de dois minutos você consegue saber o número da sua conta Inter. E eu já vou compartilhar agora mesmo. Olha só, primeiramente você vai abrir o aplicativo Inter e aqui em cima pessoal vai ter a foto de vocês ou o perfil de vocês. Eu coloquei minha foto, mas se você não colocou sua foto aí, vai aparecer ou está sem foto ou vai aparecer a primeira letra do seu nome. Enfim, você clica nessa opção e aqui pessoal já aparece opções, dados bancários. Então você clica nessa opção e aqui já aparece o número da conta Inter. Vai ter o número da conta brasileira e a Global Alkaute, que é dos Estados Unidos. Mas se for a conta brasileira, está aqui o número da conta Inter. Vem o número, vem a agência, vem o banco, informações suas para você conseguir pegar o seu número da sua conta Inter. Então é dessa forma, como eu falei para vocês, é muito simples e muito fácil. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu ajudei, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Fui!